É isso aí, estamos de volta para a segunda parte aí do vídeo do voo de Palmas para Belém, a bordo aqui do 737-800, o Zeebo, nas cores da Golf, tá legal? Vamos lá, o meu top of descent está a pouco mais de 40 milhas, esse é um bom momento aqui para eu poder consultar a meteorologia atualizada lá de Belém. Então, Belém operando VFR, temperatura 27 graus, algumas nuvens a 3.800 pés, o vento é de 308, mais de 10 quilômetros de visibilidade, ajuste, temperatura 27, ajuste 1,009. Vou ajustar isso aqui, meu 0,009, beleza. Então, eu já sei que o meu pouso é lá em Belém, e está mais para a pista 24 do que a pista 6, hein? E aí, vento de 8 nós, vamos na 6 mesmo? Vai ser um, tem um ventinho de cauda aí. Vamos na 6, se tiver muito mais forte que isso na final, a gente arremete e faz um pouso na cabeceira oposta. Beleza. Vou falar um pouco sobre a nossa chegada. A gente vai fazer a chegada Kotsu. Então, essa chegada, ela termina no fixo BravaEco 363 a 3.000 pés. Essa informação é importante porque... Que é a informação que eu vou colocar aqui no meu... Na minha altitude. Ok? Então, quando chegar ali no ponto ideal de descida, a aeronave vai começar a descer. E ela vai descer para atingir 3.000 pés no BravaEco 363. Não tem nenhuma restrição antes desse fixo, tá? Agora, o BravaEco 363 a gente inicia o procedimento e ele é esse X-Ray. Pista 6 do aeroporto Valdecães. Então, a altitude do aeródroma é de 56 pés. Esse é um procedimento ILS, portanto. A gente vai utilizar a frequência 109.30, 066 de curso. Ok, então vamos lá. Eu vou deixar aqui o curso final de aproximação 066. E vou colocar aqui no meu... Na minha frequência ILS. Já deixo ela setada aqui no meu nave 1. Ok? Eu coloco aí a frequência do ILS. A altitude de decisão aqui, pelo que eu estou vendo, no ILS é 2.64. Então, vamos já acertar aqui, ó. 2.64. É a minha MDA. Ou melhor, a minha DA. Que é 227 pés apenas acima do solo. Depois de interceptar, então, em 3.000 pés o BravaEco 363. Eu vou para 2.000 e por fim eu vou para 1.700. Então, 3.2, 1.700 e aí eu aguardo o localizador e depois o GlideSlow. Aproximação perdida, vamos manter o rumo, subindo o rumo da pista, tá? Aqui é o 066. Então, acho que eu posso até já... Fazer uma outra coisa aqui, ó. Deixar mais ou menos setado aqui também. 066. Vamos lá, pista. É... Subindo para 2.000 e curvar a esquerda direto para Surge. Para a realização de espera. 4.000 pés é a minha altitude aí de transição. Hum... Peso de pouso aí. A gente está prevendo o peso de 64.8 de gross weight, né? O peso total. Ou seja, 64 toneladas. Quase 65 toneladas. A pista do aeroporto... De Belém, ela tem 2.800 metros. O ILS vai ser os da pista 06, a X-Ray. Aqui está a frequência, ó. 109.30. E o curso 066 que eu acabei de selecionar. E o GlideSlow está acionado. A gente vai descer com o flaps 40. Então a nossa velocidade aí de... Aproximação ao cruzar a cabeceira da pista vai ser de 141. Estamos prestes a começar a nossa descida. É isso aí. Iniciamos a descida. Vamos verificar aqui. Geradores, motor 1 e 2. Normais. Pessurização de cabine. Ó, já começou a perder altitude. Estou com quase 7.5 psi aqui. 7.7 provavelmente. 7.000 pés de altitude de cabine. Cheque de motores. Cheque de motores. Cheque de motores. Temperatura e quantidade de óleo ok. Vibração dos motores ok. Hidráulicos alfa e bravo. Pessurização e quantidade de óleo ok. Temperatura dos freios normais. Combustível suficiente. A gente está com 2.800 kg ainda em cada tanque. E vamos lá. E vamos lá. Tchau. 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 Frequência aí do aeroporto do destino. 122.95. 122. Vamos ajustar aqui. 9.5. Boa noite. 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 Vou passar aqui na pista auxiliar O Gol 3-1-3 livrou a pista pela auxiliar Vai taxiar até Taxway Alpha para ingressar no terminal Por esse lado são os hangares Tem uma boa estrutura aqui o aeroporto Lá do outro lado tem a área que acredito que é a base aérea E aqui ó, a gente tem que livrar Então, T-Cast em off Livrou na Alpha 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 Vamos lá. Vamos lá. Parking brake setado. Cortou os motores. 3.200. Remanescente. Deu uma hora e vinte e dois minutos aí de voo, né? Ground by Power On. Ok. 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 All right, service is on the way. Esse aqui era o aeroporto de Belém, a gente desceu, a gente pousou vindo daquela cabeceira lá, que é A6, o aeroporto de Belém é bem legal, bem equipadinho, tem duas pistas, área de hangares deste lado aqui, parece que é uma área militar, base aérea, aqui mais uma área de hangares, parece, não sei se é da base aérea também, a cidade está toda em volta aqui, e a aproximação pela pista 2-0, deixa eu ver o negócio, 2-4, aproximação pela 2-4 é por sob a pista né, e a aproximação aqui da 0-6, que é essa aqui, é sobre o rio aí, e tem um segundo aeroporto aqui ó, menorzinho, interessante também aí pra gente poder fazer uns voos locais aqui, é um bom lugar, é isso aí, essa é a segunda parte aí do vídeo, da descida, aproximação e pouso, a próxima perna aí é daqui de Belém pra Macapá, acho que é Macapá, é isso aí, Macapá, é um voo bem curto, então, a gente se vê no próximo, valeu!